O rio Nilo transbordou e encobriu todo o seu entorno, exceto por uma ponta da Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. Uma expedição foi enviada para descobrir o quanto o nível do rio subiu. As pessoas mediram a borda da pirâmide que estava sobre a água e encontraram uma medida de 72 metros. Elas sabiam que a medida da borda inteira é de 180 metros. Aqui, elas também sabiam que a altura total da pirâmide é de 139 metros. Está aqui a altura total. Qual é o nível da água que está acima do solo? Arredonde sua resposta, se necessário, para duas casas decimais. Então, aqui está o solo, aqui é o nível do solo. E o que eles querem que a gente saiba é essa medida aqui. Vamos chamá-la de h e agora tentar descobrir essa medida h. Pois bem, o que sabemos e o que não sabemos? Ele nos dá aqui a medida desse ângulo, que é θ, e como esse ângulo aqui é de 90 graus, sim ou não, já que isso aqui é uma altura, esse outro ângulo aqui do triângulo vai ser o complemento desse θ, ou seja, 90 graus menos θ. Com essa informação, a gente já descobre que esse ângulo aqui também é θ. Se isso parecer estranho para você, tudo bem. Eu vou desenhar aqui para fazer um pouquinho mais claro para que você entenda. Vamos lá. Aqui, eu tenho um triângulo retângulo e esse ângulo aqui é o ângulo 90 graus menos θ. Eu quero descobrir a medida desse outro ângulo, vamos chamar de x. Eu sei que se eu somar todos os ângulos, dá 180 graus. Então, x mais 90 graus menos θ, que é esse ângulo, mais esse ângulo aqui de 90 graus, vai ser igual a 180 graus. E agora, se eu subtrair 180 graus em ambos os lados da equação, eu vou simplificar isso aqui e isso aqui, certo? Daí, eu vou chegar à conclusão que x menos θ vai ser igual a zero. Logo, somando θ em ambos os lados, eu vou ter que o x vai ser igual a θ. Está aí a dedução. Chegamos à conclusão que o x é igual a θ, beleza? E agora, o que mais que a gente sabe? A gente sabe que essa medida aqui é de 72 metros. Então, como tudo isso daqui é 180, está dizendo aqui, logo, só essa parte aqui que está sob a água, sob a água, debaixo d'água, vai ser 108, para somar 180. Bom, o que isso aqui vai nos ajudar? A gente tem que descobrir a medida do h. Então, aqui eu tenho um novo triângulo retângulo aqui, sim ou não? Para você poder observar melhor, eu vou até pintar, vai ficar mais fácil a visualização. Esse aqui é o nosso triângulo retângulo considerado, certo? Bom, se eu tenho esse triângulo retângulo e eu quero descobrir o valor do h, eu posso usar uma função trigonométrica baseada nesse ângulo θ. Então, relativo a esse ângulo θ aqui, o lado h, que é o que eu quero saber, é um lado adjacente. E esse lado aqui, que vale 108, é a hipotenusa do triângulo retângulo, sim ou não? E agora, qual é a função trigonométrica que vai relacionar o cateto adjacente com a hipotenusa? Podemos usar aqui o socatoa, certo? Como a gente observa aqui, o seno é o oposto sobre a hipotenusa, seria esse aqui, esse lado sobre a hipotenusa. O cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa, então, adjacente sobre a hipotenusa. Vamos usar, então, o cosseno. O cosseno de θ vai ser igual à altura, que é o adjacente, sobre a hipotenusa, 108. Só que isso daqui não ajuda muita gente, pois a gente não sabe a medida do ângulo θ. Porém, repare que aqui tem θ novamente. E, portanto, talvez se eu conseguir calcular o cosseno desse θ, eu consiga uma relação que me deu h. Vamos ver, então. O cosseno de θ, que vai ser o mesmo ângulo. E, nesse caso, nós estamos trabalhando com esse triângulo retângulo aqui, certo? Todo ele, grandão aqui. Então, com base nesse triângulo retângulo grande, qual vai ser o cosseno de θ? Novamente, é o adjacente, que é 139, sobre a hipotenusa, 180, é ou não é? Olha aqui o adjacente. Esse aqui é o lado adjacente. E a hipotenusa está aqui, 180, que é o mesmo desse lado aqui, né? Então, vai ser adjacente, 139, sobre a hipotenusa, 180. Portanto, esse θ, como é exatamente igual a esse θ, de acordo com o que nós demonstramos aqui do lado, e, como nós calculamos que o cosseno de θ é h sobre 108 e, ao mesmo tempo, o cosseno de θ é 139 sobre 180, nós podemos, então, igualar esses dois resultados, já que eles representam o cosseno de θ. Então, eu vou ter que h sobre 108 é igual a 139 sobre 180, beleza? Agora, para achar o valor do h, basta que eu multiplique em ambos os lados por 108 e, aí, eu vou ter que o h vai ser igual a 139 vezes 108, certo? Tudo isso dividido por 180. Para calcular o valor do h agora, eu vou usar a calculadora, vamos lá. Então, 139 vezes 108 dividido por 180. Quanto dá? 83,4. Portanto, eu posso escrever que isso aqui vai ser igual a 83,4 metros e, daí, eu cheguei à conclusão que a altura da água sobre o solo vai ser igual a 83,4 metros. E finalizamos o problema. Até o próximo vídeo!